Perigano, hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem, o que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, roubou bonito, feio aqui, porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colada, o braço, a bola bate, os caras dão pênalti, aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o bosta do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti, aí quando chega lá, contra nós vão os árbitros tudo cagados, aí aqui manda vir esses caras aí, pra roubar nós, desse jeito fica difícil mesmo.